Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que acabou de entrar à venda aqui pra gente. Na verdade, essa casa tá sendo feita agora os últimos arremates, os últimos detalhes de acabamento. Mas pode ficar tranquilo que o construtor vai te entregar ela prontinha, funcionando chave na mão. É uma casa bem moderna, viu? Já olhei ela por dentro antes de gravar o vídeo, né? É diferenciada. Ela tem um projeto que não é muito comum. Você não vê casas por aí como essa à venda. Vamos lá, começar pelo portão. É um portão de alumínio branco. No meio do portão tem um outro portãozinho social. A fachada da casa já é totalmente fora do padrão. Ela tem aqui esse caminho, né? Com gramado pra você entrar com o carro. Logo na frente já tem a piscina. E olha só que designer moderno, que estilo diferente de construção. Aqui na frente, né? Cabe um carro no coberto, né? Depois eu te explico melhor. E um carro aqui na frente no gramado. Claro que se o carro for pequeno e o motorista for bom, De repente dá até pra colocar um pouco mais. Mas dois carros é tranquilo. Aqui logo na frente a gente já tem essa piscina. Uma piscina bem bacana. Com borda de mármore branco, né? Diferente, né? Até hoje eu vi poucas casas com uma piscina assim de mármore. Ela tem um piso que no caso imita a cerâmica de madeira. Ali já seria a caixa de máquinas, né? Com a cascata. Depois você vai ver ela ligada. Fica bem bacana. Aqui nós temos uma ducha de praia. Também com esse revestimento cerâmico imitando madeira. É uma piscina legal. Num tamanho bom. Você pode ver aqui ali tem o banco molhado. No banco molhado tem os bicos de saída de hidromassagem, né? Então dá pra você sentar aqui no banco e ficar batendo aquele jato nas costas, tal. Fazendo aquela massagem. Isso aí é muito bom. Essa piscina ela é de alvenaria, né? É uma construção assim bem feita, bem planejada. E olha só, aqui na frente, como eu te falei, dá pra você estacionar o carro aí tranquilamente. Sem prejudicar a circulação das pessoas. E o designer da casa é um assunto à parte. Aqui nós temos esse pergolato, né? Que você pode aí deixar ele aberto e colocar aí uma vegetação, colocar uns vasos, uma samambaia. Ou você pode fechar o pergolato aí com um telhado de vidro. Eu já vi em muitas casas assim, uma coisa bem diferente, bem chique. Ó, aqui, né? Nós temos algumas luminárias. Você pode ver que a janela da sala é no formato diferente. Ela ficou de comprido. Ela dá bastante luminosidade. A porta da sala também é um capítulo à parte. É uma porta bem diferenciada. Uma coisa bem exclusiva. E olha só que bacana, o corredor dessa casa ficou bem largo. Então dá pra você estacionar o carro aqui tranquilamente. E ficou com espaço pra você circular até o fundo do quintal. Então ainda dá pra fazer bastante coisa aqui nesse espaço. A janela da sala de alumínio branco. Aqui nós temos uma lavanderia, né? Ainda precisa colocar o tanque e tal, mas já tá tudo preparado. Já tem entrada e saída de água. Tudo com revestimento cerame. Aqui as janelas de alumínio branco também, né? E no fundo ainda sobrou um bom espaço. Que ainda dá pra você fazer aqui uma área gourmet, né? Fazer uma cobertura e tal. Ainda dá pra, dependendo da sua criatividade aí, você aproveitar do jeito que achar mais legal. Aqui é um telhado embutido, né? Você olhando assim, é um projeto bem diferenciado. Você não vê o telhado, você não vê as telhas. Ele é embutido dentro da laje. Mas fica bem bacana, é bem diferente esse projeto. Vamos dar uma olhada mais na frente da casa. Você consegue se imaginar aqui com a sua família toda, curtindo os dias de verão, tomando banho na piscina. Olha que legal esse pergolato aqui. É bem diferenciado esse estilo de construção, né? E o acabamento dela também está muito bem feito. É bem bacana. É um projeto arquitetônico único. Realmente você só vê esse tipo de construção em imóveis de um padrão assim bem mais elevado, né? De um valor bem maior. Essa casa não. Olha, aqui você tem uma sala logo na frente. Uma sala ampla, né? A sala é dividida com a cozinha, com um balcão de granito. Olha que porta bacana, aquilo que eu te falei. Material bem diferente. Esse balcão, em estilo americano, tem um acabamento bem diferenciado. Olha, o teto da cozinha, ele está rebaixado com iluminação direta, né? A sala com essa janela deu uma luminosidade muito boa. Ficou um acabamento assim bem refinado. Esse piso é um piso tipo porcelanato, né? Você passou um paninho úmido, está limpo, está sempre brilhando. O balcão é um balcão de granito, né? Diferenciado. Ficou minhele, né? O balcão com a pia da cozinha. Então, realmente dá para você usar praticamente como mesa de um lado, né? E do outro, realmente ficou bem legal. Aqui a pia da cozinha, né? Com cuba de inox. Também tem uma janela que dá bastante luminosidade. Você pode ver aqui o revestimento cerâmico até o teto. Aqui a porta da cozinha que sairia para a lavanderia, né? Detalhes de granito na soleira das portas. Aqui nessa lateral, você vê que eles colocaram uma pedra de granito também na lateral. Para dar um acabamento assim mais refinado. Realmente tem alguns detalhes assim muito bacanas, de muito bom gosto. Agora vamos ver a área dos quartos, né? A sala e a cozinha num tamanho muito bom. Bom, logo aqui nós temos um banheiro. Num tamanho bom também. Um revestimento cerâmico até o teto. Aquele revestimento imitando madeira. Aqui nós temos uma pia de granito. Com uma cuba de louça, né? Também bem diferenciado esse acabamento. É um estilo de construção assim bem moderno, né? Aqui nós vamos ter o primeiro dormitório. Também tem um espaço bom. E ali, não sei se você está percebendo, tem tipo um dente, né? É um espaço que ficou na parede. Para você colocar aí um armário embutido, um guarda-roupa. De repente você pode colocar umas prateleiras. E colocar uma porta de treliça. Enfim, é para você aproveitar aí esse espaço como você achar melhor. E aí, agora aqui atrás, nós temos uma suíte. Que provavelmente é o quarto do dono da casa, né? Quem pagou pela casa, com certeza vai ficar com a suíte. Tem bastante tomadas, né? O que é importante hoje em dia. Uma casa precisa ter bastante tomada. Aqui a suíte está estrategicamente colocada aqui no canto, né? Também tem essa pia de granito. Com a cuba de louça. O revestimento cerâmico imitando madeira. Realmente é um acabamento bem refinado. Essa casa, ela está por um preço bem bacana. Ela tem toda a documentação, né? Pode ser financiada por banco. Dá para usar aí o fundo de garantia se você tiver de entrada. Financiar a diferença. Aí é questão de você chamar a gente em particular. Para fazer um orçamento e ver certinho como que fica. A descrição completa e o preço dessa casa. Está logo abaixo na descrição do vídeo. A gente não coloca o preço assim no vídeo. Porque vira e mexe tem uma promoção. Às vezes a gente consegue um bom desconto. Ou às vezes o preço do imóvel sofre algum reajuste, né? Então por isso que o preço fica na descrição logo abaixo do vídeo. Realmente é uma casa muito bacana, né? Porra que ainda tem uma disponível. E outra coisa também. Por favor, não esqueça de dar o like aí. E se inscreva em nosso canal. Para você sempre assistir em primeira mão os vídeos e os lançamentos que nós temos aí para vocês. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final. E qualquer coisa, chama a gente em particular. Nós estamos à sua disposição. Um grande abraço. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma